Música Esta foi uma das propostas vencedoras do Orçamento Participativo de 2015, a proposta de instalar parques de estacionamento de bicicletas aqui pela Freguesia de Arroios. Os estacionamentos que estão a ser colocados têm a ver com a facilidade de acesso em termos de estradas, de vias, de intersecções e também de ponto de vista social, ou seja, pontos onde as bicicletas são estacionadas, para as pessoas poderem vir comprar alguma coisa, mercearias, ou quer que seja, ou desfrutarem do jardim. O parque de estacionamento, além do valor utilitário, também tem o valor promocional da própria bicicleta. Começam a haver parques de estacionamento, começam a haver infraestruturas, ciclovias, e tudo isso reflete-se depois na maneira de estarmos quando estamos atrás de um volante, de um automóvel, e termos consciência que as bicicletas estão aí e vão começar a aparecer cada vez mais, e temos que compreender que o espaço é de todos. Música Música